Se não puder voar, corra, se não puder correr antes A meta é ser feliz, aplica o dinheiro no banco Rendimento forte, o importante é tá contando Pra quem não teve nada, o que vier é adiante O crime é frio, hostil, tenso São Paulo é grande, fio, extenso Vou de jaque, toca sereno da madrugada Deixou minha voz mais louca Diz que a preferência dela e ela quer tirar a roupa O licor 43, eu despedi na sua boca Ficou louca, outra vez eu bagunço sozinho O crime sim, penso, calculo frio, tenso Vou de jaque, toca sereno da madrugada Deixou minha voz mais louca Diz que a preferência dela e ela quer tirar a roupa O licor 43, eu despedi na sua boca Ficou louca, outra vez eu bagunço sua vida e poucas Madrugada se inicia, nós vai de partida Tamo sem parada e no pulso o ponteiro gira Igual a roleta que patrocina essa vida Vou tipo a rabeta da presença que anima Puxa de quebrada pra respirar outros ares Garrafas variadas com mais de 20 de idade Banheiro espumado e só inalação de rachos Pede pra ser gravada, ela ama a saga do Marques Vem cê tá com a safra do Letys, nós que para a net E se não conhece, inspirou seu plano Loucura nós fornece, aqui as coisa acontece Quer meu sobrenome, aposenta com 20 anos Vem cê tá com a safra do Letys, nós que para a net E se não conhece, inspirou seu plano Loucura nós fornece, aqui as coisa acontece Ela quer meu sobrenome, aposenta com 20 anos O clima é frio, hostil, tenso São Paulo é grande, fio, espenso Vou de jaque, toca sereno da madrugada Deixou minha voz mais louca Diz que é preferência dela e ela quer tirar a roupa O licor 43, eu desperdei na sua boca Ficou louca, outra vez eu bagunço sua vida e crime sim Penso, calculo o frio Tenso, vou de jaque, toca sereno da madrugada Deixou minha voz mais louca Diz que é preferência dela e ela quer tirar a roupa O licor 43, eu desperdei na sua boca Ficou louca, outra vez eu bagunço sua vida e crime sim Ela basta da minha picadilha, vestimentada lá lá A partir de uma milha, não é que põe pra acelerar Cego mistico na pista, a procura das felina E quando vê nós se atirar, sabe que eu posso bancar Roleta numa quebrada, sempre ligeiro cuza Se tentar bater de frente, de praxe, volta a dica Quantos desacreditou e até testou minha fé Mesmo assim Deus me guiou e me sustentou de pé E hoje a coroa tá tipo como Qualquer coisa que faltar, eu resolvo E só de lembrar do sufoco Não me esqueço de que já vim do pouco Abre a Dom Perrion só pra comemorar Joga no bumbum das bandilhas Sigo sem sentimento, nunca mais me magoar Vou ter porta pra puta Maluqueiro cheiroso e útil antes do skate Se tu não conhece, essência de Leymon Raze Bateu na sua mente, ficou na lembrança O cheiro na sua blusa criou esperança Não se apega, bebê, que eu sou da vida louca Troco de endereço igual troco de roupa Coleciono moto e as navona louca Se eu tô na quebrada, os bico fica em volta Cordãozão de ouro faz o pobre virar rico E com um brilhinho a mais, fala que nós é metido E por ser chave demais, até confunde com bandido Eu nasci favelado e me orgulho disso Cordãozão de ouro faz o pobre virar rico Com um brilhinho a mais, fala que nós é metido E por ser chave demais, até confunde com bandido Eu nasci favelado e me orgulho disso Mó braga, passei, cê sabe, eu sei Me distorce o preço pra eu te ter hoje Forma dessa massa, bebê, só não perde a pose Passa de pirraça, eu vou borrar seu blush, baby Orei a máquina de fazer dinheiro Passa da cara, pique de bandolet Camisa 10, artileto Acostumado a tocar poteiro Te alibrar, olho nos pilantra e nos bagunceiro Impossível, é só questão de não tentar Impossível pra quem crê e acreditar Cê me procura ou tá lá na favela Com a mais gata vendo o futeo estralar Churrasquinho, cê vai dar um bailão, 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 encostar Agilidoso, habilidoso, não vou parar Cê me procura ou tá lá na favela Com a mais gata vendo o futeo estralar Churrasquinho, cê vai dar um bailão, 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 encostar Agilidoso, habilidoso, não vou parar O clima é frio, hostil, tenso São Paulo é grande, fio, tenso Vou de já que toca sereno da madrugada Deixou minha voz mais louca Diz que é preferência dela e ela quer tirar a roupa O licor 43 eu despedei na sua boca Ficou louca, outra vez eu bagunço sozinho É o crime sim, penso, calculo o frio Tenso Vou de já que toca sereno da madrugada Deixou minha voz mais louca Diz que é preferência dela e ela quer tirar a roupa O licor 43 eu despedei na sua boca Ficou louca, outra vez eu bagunço sozinho E poucas